Eu já estou em live, eles estão em live, olha lá. Um deles não está, já volto, vou só perguntar o irmão qual é que é, o outro. Já vou. Eu espero que... E aí, aí, aí. Do, 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 do. Do, do, do. Do, 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 do. É aí, aí, aí. Ninguém é live Rápido, parte líder, parte líder, rápido, parte líder Como? Mas... Já tens líder Alguém? Assim, assim Alguém? É como o nome? É como? Já meti, já meti Mas... O dele O nome O nome dele É qual? É como? É Diogo Reis Ele já joga bem Não sei Acho que é solo mano, acho que é solo Tens discordo Tenho Tanto É Tá, tá! É... Non Alguém assistiu a live? Deixa eu ver Ah, é 16 pessoas Não, a minha Não, ninguém assistiu a minha Não, é duplas Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isboa 12 Isboa 12 Isboa 12 É só isso É o código Anda lá, cadê Não dá Então, mas É, é o quê O deles é, é como o de jogo Isboa 12, mano Não me estou enganar a escrever Mas vê Está a fila Ou não, o Dua Está a fila Pois É, é isso Se calhar Isboa 12 Accept Anda lá, cadê Come on, reza Não dá, mano Porquê que não dá Porquê que não dá Não, olha Ah Ah, ah Pô, a gente está em live Aqui Nossa Eu já irei Tua atleta O que é que eu acho? Observe Talvez É para atrair Para ganhar atores É para ouvir Amém. 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 Estou te só a avisar. Boas. 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 Nós vemos Cussams. Olha. Nós vemos Cussams. Queres ir e nós ligamos Discord, vamos todos e metes Feel porque podes se calhar com o gajo está a streamar. Ok. Deixa-me ligar ao Discord. Após o que é, tens um, tem quantos subs? 2000. Não é aquele, não é aquele da outra vez. Não sei se estavas a jajar comigo, acho que foi o... Não é o Robontex. É o Robontex. Não, 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 não. Diz lá como é que se chama. Também não me lembro. Alguma coisa, acho que é... Ah, viram? Vocês têm... Vão para a cima do Discord, para o server. Diogo Reis é o nome dele. Bora. Ah, não sei o que é. Eu já estou no... do jogo. Mebi, tens a impressão que eu fiz grande reset ao PC? Olha, estás no meu server, Rufus. Estou. Então, Yara, entra lá. Mebi também está lá, show. Boa! 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 O que é que eu quero fazer assim, imagina? O que é que eu quero fazer assim? Ah, é sério. Vou matar a boa gente. Vou matar pouca gente então. Não, vai pouca gente mas mas assim é mais tipo mais compacto. O combate, estás a ver. Assim no final, na última zona. Vou perguntar, ai mano, bora perguntar se ele quer fazer tipo só podemos começar o PVP na terceira zona. Ya, mas. Ai, queres ser o Fortnite, estás a falar sério? Ah não, vai só a fim de crescer. Mas, é que é assim não. Mas, ela está em live agora. Tá. Discord não abre. Está tudo na mão. Espera, estou a tarefas, vou fechar o Discord. Ah não, já está a abrir, já está a abrir. Ai, direto. Mano, queres que eu diga, queres que eu diga a titular? Ah, este aqui. Há ousa de. Olha, se eu tiveres um manejo boa. Olha, se eu tiveres um manejo boa. Um manejo assim, Rubantex. Um manejo assim, Rubantex. do que? Não. Ele é um manejo boa. A gente tem uma mágona boa. Não, foi uma vez que eu tenho um manejo boa. Ah, é muito bom. Não quero um manejo boa. 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 Pronto, já era OneDrive, eu tipo, apaguei tudo o meu PC e agora olha o que é que eu tenho no meu PC, tenho alguns vídeos, tenho o meu cursor, que é tipo a minha setinha, que é diferente da vossa, é tipo uma setinha mamboe, eu tenho feio, caracas, tenho pain 200 e tal músicas, tenho Kovac, tenho WinRar, tenho Fortnite, Discord e GeForce Experience só, tenho Kovac. Só o fogo. Queres ver que eu... E aí, eu te limpei para o Cacenas também. Eu também. E aí só, eu apaguei tudo. Ou se não, eu estava sempre alagado FPS a jogar e o cara, eu também não faço nada no PC sem ser a jogar. E depois quando eu quiser jogar outros jogos, eu vou deixar o Steam. Só que eu não me apetece ainda porque isso vai alagado. Coisa do Maybe, mas é um default ou desformado. Eu vou mudar uma coisa. E aí? E aí? Mano, 16 pessoas faltam. Mano, mas não tens nem que a ver a tua live, é? Pois não. O Sr. Caldas. Agora não é ruim. Ele deve ter pego aqui um... E eu... E... 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 Ignora os comentários da live. Reparar nisso. O Diogo Reis. Dá uma mão embora, ele está a jogar. E o que é que tem? Vê! Ele deve jogar no PC também. Ele deve jogar no PC mas só com o comando. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sei se está a jogar a... FPS? Vai lá? Em cima? Cala? Cala? Ok 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 E aí 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 e eu não devo chegar a Nós já somos bem poucas sozinhas, então imagina só É isso aí, esquadros então Olha, eu vou fazer um pouco Estou Ah, mas eu cresceu Eu já cresceu Não dá rio Ah Vai tu Rio em todo E uma fortnite, e uma fortnite crachá assim mano, que bacana Isso é boda chato É igual ao meu É igual ao meu É o meu Isso é boda fortnite Pois é Obviamente que é Quatro subscritos Quatro subscritos? Mais que eu Um eu É O meu O único É a minha mãe Já está Ele tem mais Coitado o homem O homem só tem 11 pessoas a ver sua live É bué já É bué já Bué para 10 mil E o Zé A ver Ele morre ou não? Mas eles morrem ou não? Ok, chega Zé É bué É bué Vocês não querem procurar os custom Outros Outros Não sei se quiseres Vá procurando Vá encontrar as minhas Não existe Já vocês encontram aí a ver Esquece que estou a ver a live do Sr. Caldinhas Ai meu Deus Ai meu Deus Ele começou há 3 minutos Mano Eu vou play mano É bem fixe Não gosto de ver quando o gajo Está a aziar com os bofias Por acaso estou a fazer esse tipo de snipe Já está Vem a se lhe a chamar mongo Mongo O regando é mongo O mongo Para usar o steam na ideia E depois ir para o lado Mino Espera Eu estou aqui a ver Bailando 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 A minha live acaba Espera aí que esse gajo daquela Ele está aqui que está bailando 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 Ai muito boa Não, não tenho contra ninguém Estão a fazer costumes 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 Ah está aqui Está aqui Estou a fazer O rapaz malvado Bora 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 Vê quantas pessoas é que estão? E o que é que é? Bora Bora Mas é de que? É de que? 2 2 Mas 2 assim ficam sozinhas Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Eu só vou dar uma coisa Ele ainda está no meio de um jogo por isso Mas eu é que é este banana Ah já Ele é nuco Ele é nuco de tamanho não é? Ele é nuco de tamanho não é? Ele não dá para a dieta É Ganha para o player a matar-los a todos Ah, por acaso, jogou bem. Ele tem um ganhame, por acaso, tem um bom aim. Pima na besta, pima na besta e ele vai morrer, olé. Isso mesmo, ele morreu! Isso é o hino! Imagina, vai ficar bem bacana. O que é que diz que anda malandro? Sei lá, o gajo. Olha, a armadilha! Morreu a armadilha! Vá, eles morrem os outros ou não? O que é, mano? Obrigada pela honestidade, mano. Como é que se chama, como é que se chama? Rapaz malvaldo! Ganhame azeiteiro, mano! Jesus! Olha, mas o que é que vai aparecer lá na live dele? O que é que duas? Foi um de vocês? Não. Eu não. Ah, rapaz malvaldo! Ele é brasileiro? Não, acho que não. Não. Parece... Ainda parece que é a imagem antiga. Mano. O que é esta? Chega é zento, podes vir, mano. Podes vir, queres vir conosco? Está aí na live. Tem sete e sete pessoas a ver. Bora? Isso é bom. Se queres vir com o Byron e vai fazer donation, fazemos Byron. É, mano. Podes vir, queres vir conosco? Está aí na live. Tem sete e sete pessoas a ver. A minha imagem ainda não mudou, mano. É... 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 É qual é toda? A... A minha é melhor do mundo! Oh! Olha a minha! Vê a minha! A minha é o que para ti? Deixa-me ver. É um bebe... Ah, estou ok, estou é esse, estou é esse. Mas... É melhor. O meu é melhor. Pô. O web é que eu tenho Já se eu escrevi amor E like Like no vídeo também Como se faz donation Como se faz donation Eu não vou escrever donation É do OS Sei lá Andando no meu Agora a morda é o Zabot Rufus Entrei Entrei Espero que eu fiz alguma coisa e não consigo ver como é que eu meto outra vez para ver o chat Bro Ah estás sempre meteste de lado e agora estás a ver o chat tipo a esquerda É Não 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 sei como é que se Eu tirei o chat e não sei como é que se mete outra vez o chat Bro Deixa eu ver se eles forem muito traiados uns para a vez para o outro É Não É É noob Ele é noob Olha os gajos a jogar Noob Olha os gajos a jogarem Gandabotes Pima na mesa Oh Que sorte Agora a moda é a cerca hein Por isso eu venço o homem Hã Fã vai Isso acaba ou não? Fã Espera ai deixa-me Alguem está a participar aqui É então caga Não caga não, vamos matar o King Não consigo ver mano, olha ontem Estavas me spam a buraco, tu... eras tu Eu não era! Eu acho que estavas bugado Rufos Estavas mas sua mãe não paravas Tu estavas tipo a aparecer Estavas nem pequenos mas não paravas de me spammar Onde esta a bugar? Estava bugado mesmo Ou então estavas a adaptar ao clicker Olha vou entrar na do Rufos e convido Eu não consigo convidá-lo Nunca desistas Estás a descrever mas outros analfabetos É o cara sus Ele está a gozar O King Tuga deve ganhar Vamos ver o King Tuga se ele está em leve Não Ele é noob também esse cara Ok o King O King não é assim O King joga bem Ele joga bem scrims Eu não sei como ele ganha esse playground Ele joga bem Ele é de PS ainda por cima Ah o Turma joga mais Não 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 O Ruma não joga nada mal Eu não estou a dizer que ele joga mal Mas o King Tuga já é o melhor O King Tuga tem uma perspectiva de jogo do cara Pima não é isso Mas é squad ou é duo Alguém pergunte? É duo mas depois vai ser squad É um fijo Ah o Fijo Che rezendo Che rezendo É o Che rezendo Che rezendo Eita porra que desagero! Eita porra! Eita porra viado! Tira o fio, tira o fio, tira o fio, tira o fio! Viadão! Viadão! Panilheiro! Olha daqui que nem tão frio, mano! Porra, tá aqui a tandem! É mesmo? Não morre! Vou ver o leve do outro, para ver se já tá. Eita? Oh, não, já tá, já tá, já tá! Ele morreu! Anda, mete! Vai aí, vai aí, eu não sei, acho que é doou, acho que é doou. Doou? Deixa eu parar aqui. Ai, é magia! Mas mete! Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui. Ok. E se for o... A líder.. Eu lago menos. Anda lá! Vai lá! Isso... é o que? É o que? É a duas. E é o que é... Ou, onde que é que passa? Tu queres meter fila, ou vais meter sem fila? Eu vou meter Phil Ok, não é boa É que passa Não, não metes Phil É que passa Calma, calma, já ouviu, já ouviu, ainda não disse Agora mora é usar botes Se calhar vai escolher com ele, mano Não sei Banana Agora mora... Banana, banana Banana Ok, é passa Não Banana Banana Ya Qual é que é a passa? Oi Calma Banana 701 Calma Calma Vês? Oh, ganhei, ganhei Mete o código, mete o código Prontos, posto Doou, mete o código Está já, acho eu Mete pronto Deixe o teu código também Deixe o teu código também Deixe o teu código também Ganda banana, meu Ganda banana, viste? Bora, mete Eu é que... Banana Escolhi, meu O código É que eu sou o código 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 Então... Tira o código Então se acham 52 pessoas Isso é feito Hum Vai, mete o código Acho que está a banana Ah, acho que está a banana Calma Ah, 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 pronto Dá aqui Fila Jogadores na fila 136 Vou adicioná-lo Então... Estou aguardando servidores já Não dá, meu Olha, eu me pedi de amizade Acho que era no coisa dele Olha aí Eu já... Eu estou a entrar aí, vocês Olha aí, olha aí Eles já estão a bugar e não deu Está tudo bugado, anda para o outro Olha! Eu encontrei o Dark Aquele que entrou no gajo Qual é que é o stress? Eu já entrei Tu... E tem uma banana Ah, deve jogar o outro O do outro Não é que está tudo bugado, mano Já é a segunda vez que nós não conseguimos entrar neste Pois é Não é para o que quiser Não é para o que quiser Vocês todos entram Eu não sei o que quiser Espera aí Quase ir para onde? Não é para o que quiser Deixas quatro, sir? Eu estou aqui a jogar Deixa-me só ter um posto então Hum Eu acho que não vou queitar, eu acho que não vou queitar, eu tenho que ter quatro pessoas. Olha, entra. Pode ser que seja possível. Tchê, eu tenho que ter quatro pessoas. Tenho uma capa. Olha. Eu não vi. Porra, este é bem popular. Puta, eu sou horrível, Mateus. Tens a sensação que o Red Live deu leak da música do Red Live Gang? Sério? Sim. Do mais caro? Sim. Antes de ela sair? Sim. Red Live. Não sei se foi essa mesmo. Foi. Eles demoram ou quê? Eu já estou a jogar. Não, era da Zara G. Oh. Se estudasses. O Red Live é mal. Curta, o Red Live é mal. Ele demora. Eles nunca mais acabam o jogo. Olha aí a música, zé. Olha aí a música, meu. Mas, cara. Mano, eu vou ganhar isto. Duvidas? Duvido. Se eu ganhar o que é que me dás, dás-me uma sequinha 200 euros. 200 euros, não. 200 euros! De 2 euros. Não. Dá-me aquela coisa de 300, está na loja? Não, te dou nada. Hum? 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 Outra vez o Gaspar apostou comigo, que me comparava a florzinha. Se eu ganhasse o jogo, eu ganho o jogo. E agora tem a florzinha, olha aí. Mostra aí a florzinha. Hum? 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 Eu só tenho 60 Vimas que se vai. Adicata. Hum? 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 Estas feio. Estás feio. Estás feio. Toma! Ei que balada. Um de vida. Um de vida. Um de vida, gajo. Estás feio. Estás feio. Estás feio. Estás feio. O gajo foi para onde? Não ia ser mais alguém que faça... Screams? Não. Ah... Ah... Vou te levantar que se tivesse. É que as scrims lá são bem bacanas. É que tipo, são 100 pessoas e é isso, todos começam a matar dos, a terceira safe. E está aqui o Alain. Espera, eu acho é que o teu colega é obrigatório de ser aleatório. Se calhar. Mas vocês estavam aqui a sol, vocês estavam sozinhos? Não, um, dois, juntos e não dava. Eu tenho três pessoas a ver. O gajo vai se quitar da partida com capa. Jesus. Morreu um. Um morto no coiso. Outro morto. O que é que falta? Faltam 27, gajo. Eu vou ganhar isto muito, bem fácil. Isto é bem má porque não conto o N. Sério, me testo. Não. Bora. Eles já babazaram. Eles já babazaram. Do, do, do coisa. Anda, anda. Uma partida? Sim, é esnesco, se calhar. Como é que ele se chama? É, é é, é, é é. Rapaz malvado. É ensco. E aí Rus, o Rus consegue fazer isso sempre, nós não estamos a conseguir. Anda lá rápido. Eu sei, só sei agora é da partida. Anda! Tenho calma. Eu sei agora é da partida. Tenho de esperar um bocado. Convida. Olha, a jogar ele. Então eu? É-me malvado, malvado, um, dois, três. Malvado, um, dois, três. Malvado, um, dois, três. Tira o filme depois, tira o filme. Malvado, um, dois, três. Metem-me pronto. Depois. Metem-me pronto. Metem-me pronto. Acho que vai dar. Não! Não, vai dar uma partida qualquer. Não, não, não. Olha lá! Ele ainda não meteu. Ele ainda não meteu. Já, já. Acho que já. Vamos ver se ele já meteu. Não. Ainda não está. É a fil, fil, fil. É a fil. É a fil. É a fil. A fil. Acho eu. O quê? É a fil. Ele vai me dar o código Ele vai me dar o código, disse o código depois Qual é o código? Qual é o código? Diz, não é? Eu não disse ainda, não está a ver? Já está Malvado só, malvado Tu tens que ver malvado, não sabes? Sim M-A-L-V-A-D-L Não dá Métem pronto, vão meterem pronto vocês Andalá cadê Andalá cadê? Não dá meu Porquê? Espera ai Dá parte de viver a mim para ver se dá, não sei Não dá meu Porquê? Ok Pois dá Isso é porque ele já meteu isso, ele tem que ter tipo... Mete... Deixei... Deixei... Lá da agora Calma 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 Ele vai me dar a paz Lá da novo Chu 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 mata Olha ai o código, não? Isso não é impossível Mete, 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 mete o código Um, dois, três Espaço, um, dois, três Malvado Espaço, um, dois, três Mete para onde, Martim? Mete, mete, mete para onde? Não dá Porque ele já deve ter usado esse código Ele não pode meter os mesmos códigos É, é junto É, 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 é junto É junto Vai para lá junto Malvado Ah, pois está com o capo de bloco também Um, dois, três Um, dois, três Deu Deu, 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 deu Deu, deu, deu Boa Dá-lhe música E já é, dá-lhe música Quatro Três Dois Um Let's go Eita Eita Já, já deu Não, vai dar, vai dar Easy Easy Win Então Vou jogar a stream, vou jogar, não faça um stream slam Assim, ninguém faz isso Já, já Eu vou ver a minha live agora É É É Ai meu Nós não entramos É É É É É É Canta a barra Burro Nós não entramos Não, mano, deixa estar, vamos 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 Não, não, vamos atrás, vamos, olha aí Olha a barra Olha a barra Tem quantas pessoas lá? Eu sei o Eu sei o Eu sei o Joining Não É Não Basou Meu Não Eu não me supe não Vamos ganhar no Vamos ganhar no autocarro Eu há dois dias ganho no autocarro Ganhei sem fazer nada Basculpa Deu Agua é gente Se é para jogar com o gajo, já com outras pessoas É mesmo Já viste quantas você é que estão dando 30 pessoas Deixa eu, é boa, vamos tilta Vamos Mano, nós jogávamos normal, que agora tipo normal também muitas vezes há scrims Ah é? Yeah, tipo, estão sendo... Se não são scrims, são snipes Uou mano, 22 pessoas Vamos jogar agora É, é boa Tudo tilta, tudo tilta Vai tudo tilta Obviamente, vamos Já começou outro Já começou outro É, vida É 17 pessoas, vai, vai 15 Eu não agradeci Eu não agradeci porque sou o meu mal educado Ah, ah só Vai tudo tilta, queres apostar Mas vai, eu acho que vai Vai um gajo tilta, vai outro gajo tilta, vai três gajos Sim É Eu não me time 3 Bora, no meio, no meio, no meio No meio Depois andei a jogar normal Normal Não consegui, não consegui, não consegui tirar um metro Ah, a ajuda era a armas, bem jogada, easy Ah, até eu Easy Uma shot Uma shot, onde é que era Ah, que bala, shot Ah, não me vejo Armas Armas Estive no S, quando clipe Ah, morri Unter porque Você tem assim Chegou Monteroso E o que é soro Ou Um �� Uma Blue Pump Uma Blue Pump Uma Blue Pump Não Não tenho que estar do aqui nem dou Se quer Ah Há mais gente, não é ? Não sei Ah mas Eu ouvi tiro Se há mais gente aí é que se estás a disparar à toa é um bocado O que eu acho que é bem satisfatório só ver 14 pessoas Ataque um gajo A ir Estou aqui dois, estou a três de vida Foge, foge, foge Não consigo Tens a gente a fazer isto Lá em baixo Um noque Vou atacar a fora Não estou mais dois, estou mais dois Um Ele não bebe nada Aquí é a lei da vida É a lei da vida Os guys devem ir por cima Um knock? Morreram Easy win malta Easy Morreram todos Uma arma foi Sim Easy win Ele já bebeu O celular Ai ok Juro, fiz sem querer O xitamos o coiso 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 Mas eu também não quero jogar com o xitamos Eu só quero matar pessoas Eles e o inus Rapaz malvado Rapaz malvado Rapaz malvado O xitamos o coiso O xitamos o coiso O que? Pois tá mano, estavas na parte do Romeu ainda agora O que? Ele disse-me Então, é a minha outra conta É a minha outra conta É aquela conta toda a estreia Não, mas é verdade, eu tenho duas contas Só para dizer que agora meti duas vezes espaço desde um BABY 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 BATO ONCE ONCE POSSO Só 11 VIVOS Eu estou aqui todo em uma O que é que está ali? Ah, 11 VIVOS Eu vou começar a usar Infantry Rifle Deixa-me ir lá É boa Se eu goste Eu estou a gostar mais dela Por causa da lendária Por causa da lendária já comecei a perceber que esta aqui é bem boa Rifle Nice Easy Após que estas 11 pessoas vão durar para outra Vamos shift em mano Só sei disso Vamos shift em não deve ter ninguém Para não? Para formar um jeito Agil É dentro de um chato, quer dizer O que? O que? O que? Ovo? Oh mãe, está a sua deixar para lá Oh, olha aí, Zé Esse é meu, oh Martin, Martin Não se calma, não se calma Não, 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 eu disse que ficava com a lojinha Eu disse que ficava com a lojinha Já foi a tempo Eu deixei minis lá em cima Já apanhei Já apanhei Eu disse que era uma shotgun, não era? Martins de queima de shotguns Martins de queima de shotguns A tética alfio, primeiro fio com o teu galho Toma Dança E está aqui uma pump É só lixo É só lixo É os gandabor É só um gandabor Zé Lutinho Zé Lutinho Zé Lutinho Eu pensava que era uma explosão Uma explosão É assim Tem aqui minis Tem aqui minis Leva Não consigo usar? Eu levo Estou só a bandagem Uh, um big pot para mim É uma pistola Eu tenho uma Eu tenho uma Não, bota alguém Já estou contente O Maby tem duas Scammer Scammer que é o banana Scammer Oh mas eu não morri Diz assim Maby Diz assim Oh mas eu não morri Dois de vida Dois de vida Não, estava a três de vida Vem cá, tenho rift Vamos usar rift Vamos usar rift A procura de pessoas Não, não, não Pede Eu tenho um médico Mas há Um pet comigo Eles estão ganhando laser Eles estão ganhando laser Eu estou aqui Eu já estou aqui Eu já estou aqui É pino gajo Não, não sou É pino o que? Que mentira O que é isso? Eu sou para esquadras normais. Eu sou para esquadras normais só drop tempo. Eu também. Então isso é o que eu fiz. Eu não sou assim. Bora. Faz o máximo de kills possível. Não é tipo, está ali pessoas. Nós vamos puxar. Vamos jogar bem agressivo. Estupidamente agressivo. Mati. Mati o que? Eu jogo sempre estupidamente agressivo. Porque morro por 10 vezes. Eu não morro porque sou mau. Eu morro porque jogo agressivo a 75 de vida. Eu sou mau. Cala-te-se. Mas eu morro porque eu puxo agressivamente a 20 de vida se eu preciso. Então. E eu não leve a cabeça. Então se eu não fizer uma... tipo, arriscada para lhe dar um pump ou uma cena qualquer. O gajo vai lá da SMG e mata-me. É sempre assim. Eu sou sempre spamado. As vezes ganho batalhas mais difíceis. Porque eu faço jogadas arriscadas. Eu sou morrer eu morri. Uma cena é ter tipo 10 kills. Estás a ver que eu jogo com mais calma. Neste caso não. Não jogo com mais calma. Tento de fazer mais kills ainda. Tá que gosto todo bugado mano. Eu estou todo lagado FPS. O que é que se passa? Então. É do Martim. Só se quiser ir falar pelo jogo. Falem lá pelo jogo. Já está. Ok. É David Mote. É David Mote. Já falamos a seguir. Já falamos a seguir. É o que? Mapa. Que mapa? O tilta não está a gerar. Neste caso tilta. Neste caso outros sitios. Isso é porque tens alguma coisa aberta no PC. E há? Um da live não é? Ou é impossível? Não podes ter nada aberto. Eu não sei se é o Fortnite. O Fortnite. O que era? Era uma robovera da porcaria. Mas era um Big Shield. Um robovera lendário da porcaria. Então é bom já o Banana. Ui! Dois Big Shields mano. Estou com uma sorte de dois Shields. Mas quem manda numa PC? Estou ou é o Epic Games? Sou eu. Olha. Desliga o PC! Matei um. Estou a chegar. Estou a chegar. Há gajos aqui comigo. Matei outro. Falta um. Scamming! Cala-se. 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 Não mano. Há gajos comigo. Silêncio. Está aqui um gajo só. Ai! Tu não vais acabar sem aquilo. Deixa lá matar o gajo. Cala-se um bocadinho se faz sabor. Ele está aqui uma trepa. Ok, podes matar. Ele está aí uma trepa. Vai dar a volta. Cala-se meu. Ou bem mal ou o que? Sonics. Olha pronto. Oh meu! Assuro! Cala-se um bocado. Era bom ou não? Era... Sonics meu. Fala bem da alto. Vocês... Fala bem da alto. Vocês. Mete mais baixo o micro. Existe isso para qualquer coisa. É o mínimo. Jame-me. Se calhar tu é que tens as minhas bocas altas. Aguba nem é nosso. Deixa-me apagar. Fiz é que me matou nem sabe como. Andou-me um snipe. Eu estou atrás a perder. Ele acerta-me com-me. Já morreste. O que eu estou atrás? O que é que eu estou atrás? I-I-Isso escudinhos Ai balas aí tudo. Ai balas aí tudo! É igual ao meu? Olha o meu! 12, 10, 9, 8, 7, 3, 5, uau, morrei. Não é por muito tempo também. O que é que vai ficar falha? O que é que vai ficar falha? Morres Isto bugou. O meu jogo bugou, maldinha. O meu jogo bugou. O meu jogo está bugado, ok? Não, não, não. É rápido. Calma. Não, não. Mentira. Mentira, duvido. 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 Calma. Calma. Eu sou... Não, mas em não fica em um vídeo, só se for fake. É fake! Obviamente que é fake. Não, não é fake. Só se se for tipo... Updates que vem ainda. Tem pessoas que conseguem ter os updates que vem. É fake, não. Deixa-me fechar o discord. Vou falar pelo jogo. Hoje, eu estou confiante que é hoje, vai sair uma cena em que eu já estou a trabalhar há imenso tempo. Olha eu vou, eu vou sair do Discord. É a abrazar também. Deixa-me fechar o Discord antes de começar a lagar tudo. Fechei, fechei já o Discord. Fecha, 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 fecha. Ai, quase fechou Fortnite. Anda, mete um animal nas costas. Fica feio, mas é só bem para experimentar. Isso é muito mentira, mano. Não é nada, mano. Vamos ver, também não sei se é verdade. Ah, isso é mais nada. Deve ser bem bacana, talvez. E ele faz o dab. Ele faz o dab quando as batidas, supostamente. Não, não. Isso é mentira. Por favor, a sério, mano. Juro, isso foi mentira. Mas pelo menos era bem verdadeiro. Eles tinham umas grandes animações. Estou a falar sério. Eles fizeram isso no Criativo. Por isso é que eu estou a achar um bocado estranho. Isso é muito mentira, mano. Calma-te. Eu duvido, duvido, duvido. Se for verdade, acho 10 euros. Olha, sonha. Se for mentira, o marido ia nos dar uma esquina aos dois. Ok. Mas eu tenho uma chapada na esquina a cada um. Não vou dar nada a esquina a ninguém, porque eu não sei se isto é verdade. Não quero experimentar. É mentira. É mentira. É mentira. Bom dia. Duvido, duvido. Eu faço o dedo, mano. Eu faço o dedo. É sério que dá. Duvido. Duvido. O quê? Não, não, não. É mentira. É mentira. É mentira. É, não. É mentira. É mentira. Não parece uma festinha. Parece uma chapada, putz. Estou a dizer que vai vir. Duvido, duvido. Oh, mano. É verdade, mano. Nós não temos de mentir. Por que não temos de mentir em uma cena dessas? Sei lá. É mentira. Mas é mentira. Não é nada, Zé. Não é nada, Zé. É o estúmulo. Ok, vem cá. Putz, aqui. Putz, parece um dos gajos. Três gajos, não. Vamo aqui. Beija para aí. Anda cá. Tenta só partir, a tibiru. Mate dois, mate dois. Vamo lá, puxa puxa. Puxa, Jerry, puxa man. Á goto, duo. Matei! 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 Fónica! Opa! Abre a porta! Revive! Revive só! Eu tenho uma tática! Muito bem! Só morrer por que a pessoa não desgaste. Eu estou vendo na 1! Está aqui! Defina isso! Há alguma pamp? Foda a pamp? Foda a pamp? Foda a pamp! Foda aqui! Há alguma pamp? Ok! Há alguma pamp? Ou uma cena assim? Há armas é que há armas é que e há balas acho que é Já ouvi já ouvi É meu é meu já ouvi É sério Roubaram o loot todo eu tenho zero balas a tudo Mas tens kills eu não tenho kills É meu loot Obrigado Morto Eu vou me balazzo nos cornos este gajo Eu não quero loot eu só quero kills mesmo Ah Esqueza Eu tenho um mapa Puxa nas pessoas Alê 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 Encontramos gajos Está aqui gajos Está aqui gente por causa da posta à esquerda Há um mapa? Uma lama Uma lama? Uma lama Black knight E tem shield e eu não tenho match É onde? Está aqui Porra eu tive a loto de fazer nightings Uh A Sor morreu de cada Não Roubaram o loot todo Faça boa Fogo Está a bocado que eu engamaste o outro mas deixei o gasto de o soro e amaste no rio do luto Ah Eu não preciso dizer que não se aceleram até lá Já ouvi É nu É nu Vá lá É nu Vá lá É vai um rapaz inimigo se for preciso Está a soro está a soro é meu é meu é meu é meu é meu Morto Ai escudos Ai escudos É que ouvida É que eu estou mesmo não Dois bicos Está aqui dois bicos Vá Vou beber uns dois Não estou brincando Vou beber um Uau Ah não esquece Eu não tenho vida Tu Chegues É com a minha cara Eu disse esquece Eu disse esquece para alguma coisa Está bem Uau Uau Mati de foguera dá-me um vigo Ah não És bem porca Andé cá Não queres foguera Não uses Ah 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 aah Ah 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 o medic Uau Eu tenho foguera dá para os dois Não usa isso Estas a ser um bocado egoísta Assim eu não tenho vida Depois Queres levar leva Dá uma fita Já dei Anda lá me mete a fogueira Rouba os meus escudos Olha os meus escudos Estou a zero Eu também estava a zero Aham vê se Mete mentiroso E então Eu faço o dead man Isso é estúpido Olá Deve I got the horses in the bag No way Senhor Miguel, dá-me isso Ok, vá Vá, cai-zaga só sem parar Quatro Quatro Quatro? Eu tenho cinco Maybe scammer Uma ou duas Oh, vocês entendam que no início O que é que ficou a dar no algo? Foi o Rufus, não foste? O que é? Bazei Eu deixei os dois Eu estava a tentar salvar e me matei os dois Da capa Bazei já Ele é burro, mano Na vida dele Uh Roubaram O bico de caído Não foi? Então ninguém me mandou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Não Sabes que se tu caísse com o shield O shield é que saía, não era a vida Não Eles me mandaram-me M4 balas Tá De M4, fizeram-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Claro, senão estamos lixados Estou a ir 23 23 23 23 23 23 23 Não vou nada Um tem shield Um dois tem shield Noca Desd화 Ah Ele estava a minha vez Estava a minha cabeça Jogo 4 Com a cabeça Calma Com a cabeça Jogo Com a cabeça Jogo Jogo Quero amount Ai? Não. Eu vou comigo, velho. Eu não sei como. Olha a minha vida. Vai lá, meu. Há a aliba da luta para ti. Vou curar-me. Espere aí. Está aí uma fogada. Eu vou buscar a fogada. Levas o chug ainda por cima da boa. Olha-me a mim. Minha vida e ver tu antes. É egoísta também, velho. Eu dou-te um médico. Sabe a certeza que eu tinha guardado o médico que eu tinha? Sabe que eu dou-te um médico? Tipo, tu foste aqui, foi destupido, restar sozinho e foste com o médico. Eu ia... Eu dou-te balas. Não, não. Uma amiga me falou que a luta do gajo que me matou. Não foi nada! Não, é um mentiroso. Não, eu não tenho balas de shotgun. Ficaste com as balas de shotgun. As balas de SMG, as de P90 e de M4 não ficaste, mas as de shotgun ficaste. Eu não tenho shotgun. Eu dou-te então. Pronto. Vocês têm materiais? Não. Eu tenho um. Então, andem cá. Eu vou conseguir qualquer coisa. Pelo menos eu não vou ficar com os meus materiais, o outro. O outro. Há um... 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 um ped comigo. Eu tenho um ped. Mete só aí. Ah, agora eu não vou fazer nada. Vocês têm quantos que eles? Seis. Cinco. De ver nas outras. Deve ter ficado com seis. Seis que o gajo não desça one tap. Vai tomar aqui. Ah, isso assim é tanto, mano. No gajo chega de do Nau. O gajo nem sabe o que estava a fazer, mano. Sabe por quê? Eu tinha 150 minutos e tal. Ai, preciso de ajudar. Aí! Ai! Aí, vai estar com o balão ainda por cima. Eu vou só vestir as armas recarregadas. Eu não sei. Deixei 1 Açoro. O gajo! Um, a, o meio é assim, uma palavra, Açoro, puxa, puxa, puxa. O que? Diz que eu tenho que um novo shotgun lendário é 55 Vamos finalizar Finalista também. Pegue o meu cartão O que? Ajuda-me Ajuda-me Não esquece nunca mais um novo shotgun Novos... Estão muito novo que um novo shotgun Ande de lá meu, é só um gajo Quando és de vida? Confias mesmo? Yeah Ande de lá Ande de lá meu O que? Olha a vida do gajo Olha a vida do gajo Um gajo como aquilo é que um squad tinha 3 no total ou 14 Eu tinha 6, o Mabit tinha 6 Podia ter ficado com 7 se fosse o outro gajo ficou não que eu não matei Desculpa, 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 desculpa Desculpa, desculpa Desculpa Devon, desculpa Por isso Uau Arte Arte Pra Prende Perda idać �� O que? O cara era português Eu já volto O que? O que? Não Kicks Não Kicks Ele vazou Jogaram bem poucos FPS Também eu Estas atualizações estão-te dando mal Pois é Também dois Já vai Gosta de proveito Shellstopper Azul Uuuu Claro que foi o único update Ei 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 Mano é bacana Não vou se querer tão podre mano Cabeça dovo Não sei quem é que pensa que Vão meter esta skin no jogo e vai vender Estás a ver? Uhum Quem é que pensa nisso? Que a skin é mesmo horrível Só se fuma no pacos e acho que compram as lojas todas Não não é Não não é É É É É Eu sou assim se eu preciso Tipo aquele gajo da Rena no Natal O gajo de Rena não é mau porra Eu cada vez que vou para a conta do Gonçalo usa aquele gajo O que é que o estamos outra vez mano? Eu não quero partidas públicas É man Ele é cancro Puto isto eu acabei de morrer por um gajo de balão puto um piratinha Eu fiquei 10 de vida O gajo tem 54 de vida mano eu tiro 67 de modi mano a mirar Eu nunca mais uso nova shotgun A minha nova shotgun tirou 10 20 E 55 8 shot 8 shot 8 shot Vou para aqui para esta varandinha Alguém vem comigo? Sorry mas agora irei é um bocado difícil Vai onde falta a minha frente Ele tem trap Ai este está bugado O jogo está bugado Olha misto meu Porra me foi para trap A grande bug O jogo O jogo dá ou não? Morri Esquece Já não jogo mais Já vou Já não jogo Que joguiga O jogo Olha os meus FPS mano Ai armas é que estou sem nada Nada mesmo, nada de nada Ai gajo, ai gajo Eu sei E ai gajo aqui E ai gajo aqui Ai ai gajo aqui, o Voater Vai morrer para a trap, morrer Matei os dois para a trap Matei os dois para a trap, vem cá tem algo muito aqui Não, não, não Eu agora aguento um pouco Putz, morreram dois para a trap Um deles estava aqui, o outro deles estava aqui E morreram dois Eu estou a lagar Anda puxar aqueles gajos Canobai, canobai Canobai Eu estou a lagar Aqui o gajo Ajuda Oh meu deus Açoro É o meu porco Bem Ai a vir Cuidado Anda lá meu, mata os dois Rei És um rei Bala Balas, balas Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Tem uma trap aqui Açoro As granadas meu Como assim Abre-me a porta Abre-me esta porta Abre-me esta porta Esquece Há aqui um gajo comigo Há um gajo que vai me matar Há um gajo que vai me matar É o meu porco O gajo mais forte Esquece Eu estava a dizer porque eu tenho uma trap aqui Esquece 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 Atrás Olha que spammer de pistola Está bom Aqui é o S4 Isso Como você sabe É S4 Está bom 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 Ainda que os aviões, por fazer-me só Agora mete... Que não vai dar um minuto. Que não vai dar um minuto. Olha o que é cagão. Isso é péssimo. Vai acontecer. Você tem uma cena verde. Aqui. Os FPS. Isto é branco. Eles apanharam ali. Isto é branco também. Ai não. Eu sou por trás nós. Não posso deixar ele ficar atrás nós. Olha a minha vida. O que é que é que são? O que é que é que é que é o mundo? Ela só vai guardar alas. O que é que ela está fazendo? Tem uma vez. No caso. É A Jhj Veo Oh no meio Não É nosso O que? Eu morri eu Guia guia eu morri É zaguear É você, é você Eu estou acertando as pessoas, eu quero acertar no avião Por favor Mais uma pessoa, mais uma pessoa a fogo Eu quero uma Deagleman Não Ajudar era vida Aparece vida, vai lá É o mínimo Não há vida Não há vida Deagle Sim Lá que é mais um Olha que vida Você tem um EDJ com um gajo? Aqui, neste avião aqui à frente Mais vida ali, mais vida ali É trás nós Já vi, é nosso Easy vida Dá balas Dá balas É uma Deagle, easy É uma Deagle Olha, olha, olha Bum 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 Não! Ganharam muito a kill! Roubaram-nos a vida também Mortei um! Deve andar em botman Ander vai! Morramos! Dizia! É o nosso segundo avião por isso não voa Na boa mais ou menos E ainda temos alguns Eu saí saí Estou a conduzir Estou no meio Estou agindo Olhe 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 o Gonza Sorin Olhe 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 o Gonza Sorin Estou ao alheio os vidas Ele está aqui Agora dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Há um gajo ali na história, meu soro Mata! Ah, 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 ali, madrido Can nobody die? Uh, ok! Uh, nice, aqui! Vida! Jesus, larga-me! Vou morrer! Eu dou uns lasers do carassos, mano Ainda vai! Não! A precariedade Mataste! Está quase surta, está surta, surta Mais rápido! Mais! GG Hacha atrás, vamos! Eu consigo vê-los! Vida, vida! Gajos bem chatos, meu! Psych! Larguem o nosso avião, meu! Toma! Não pode passar, não pode passar! 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 Já é! Eu sei! Eu sei! Estou com poucas balas de pistola, eu tenho 60! Vida! Gajos bem! Ai balas! Ai balas! Não pode passar, não pode passar! O que? Matei um Kewsert Ganhei o avião, ganhei o avião Nice Tem a zona aqui? Vida! Que vida é isso? Bora vai lá no gajo Mais vida e um rosto Vamos embora Anda o gajo Ganhei aqui não sei como mas já Ainda bem Errou Eu tenho mais um Vida Somos nós e mais esses Vida aqui então é easy Gigi NÃO O avião Dá para recuperar Calma Estou todo ao contrário Não consigo ver porra nenhuma Oh 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 damn Easy drive Vai 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 lá vai lá Não vou nada Então eu tirava a vida Ainda bem Isso mesmo Toma Não tenho ângulo Andá lá Melhor Vai lá Quando os voar é bem Para dar ângulos e eu quero a essas Eles vão para os ar e vão morrer Eles são burros Ainda bem Estão a sair daqui Estão a sair daqui Estão onde? Não os vejo Olha o olhos Com o Ferguson Chega Ali Até New York Vão as Bean Nice! Há que vida! Easy wins Há ali vida para nós Há aqui vida para nós Andalama Mas há aqui outro Oh filhas da mãe GG Mais um deles já Aboiar-vos ali é melhor não A 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 frente Sucaaa A acerta no gajo o piloto passar Gelo! Gelo no gajo caí Ganhámos já Oh não Oh não Que laser O QUI? What? Que laser Ah 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 posso seguir Não Não Anda lá Fonix casar Anda lá meu matos Não morremos É impossível Se Ou Houve aqui vida Guia 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 Ai perdemos Não perdemos nada Ganhamos Easy Bem jogado Ai 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 Gandabuse Tem que De Quanto é De 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 8 aviões? 8 aviões? É bom Como? Pois foi Eu não E ganhei o pirata branco Ah, esse é o wonder Jogamos ou mudamos de modo de jogo Vais continuar? Tenho de dar outro last a mais Tenho de dar outro last a mais Tenho de dar outro last a mais oponentes Eu vou Eu vou roubar aviões agora Agora posso roubar aviões? Bora, bora Agora já não é para ganhar Agora só quero fazer dano de pistola E quero fazer Outlast oponentes Mas podemos trolar na boa Tentar roubar os aviões Ficam a controlar depois tu roubas Depois ficas a controlar e eu roubo Vai lá Come here boy My play now Bitch Nunca mais começa a partida Olha 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 A nova skin É que eu me pecaria mano É muito Ai oque Mas é que é muito mau mesmo É Rosin Ou é Damaski Muito muito bom can't nobody tell me nothing psique 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 granta f*** what? granta bug psique 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 Eu vou roubar a garrafa Olha aqui a raveões Alto 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 Não vai lá Eu vou tentar pegar você Não eu errei Vou te pegar você onde? É meu? É meu já Não vou Caminha vai Em cima sobe Isso Sobe não Eu morri Eu morri Vou te apanhar Como? Eu ati tudo mano Morri Quer ver eu roubar um pleno de um gajo Já rouba Estou todo bugado mano Estou todo bugado mano Uh vida Olha o mar Estava ali um azul Eu pego agora Olha o lendário ali Eu não sei Olha o encar Olha o encar É o que nós vamos precisar para matar os gajos Olha o encar Olha o encar Olha o encar Olha o encar Olha Olha o encar Olha o encar Olha o encar Olha o encar Espebra 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 Anda para cima Eu agora vou cair em cima deste vermelho Que me matou Vai 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 I am going to die I am going to die I am going to die Very good She is her Go, go, go It's not Go 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 E aí Anda, anda, anda cá Gelo Não, morri Ah Vai tu agora Vai tu agora Alto, alto, alto Ali, ali, ali Come here boy Não, não Apanha-me Alto, alto, alto Alto, alto Não Morri Morri Vai, perfeitos Não 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 Não, vou morrer assim Olha, adeus Adeus Foge Eu não consegui pegar nenhum avião mano, estava estúpido É ir ajudar Talvez não Não, não, morri, morri E aí, a cigarra seria bem engraçado Pois é Olha, vai Vai aqui Bazei Não, eu também sei Eu também sei Bazei Bazei Olá amigo Olá Tom Tô buraco, tô assistindo Bazei Eee Bom dia Bom dia Há, há um gajo a assistir Easy. E roubar aviões é que é fixe. Roubar aviões é que é fixe. Então. Bora. Há um gajo a assistir. Reparei agora. Sim. Então. Estou em like há uma hora. Olha. É melhor do que nunca ninguém. Sim. Um gajo a assistir. Bom dia meu. Então. Mas olha. É horas. Está de noite já. Não. É bom dia meu. Bom dia. Já foste. Já foste. Eu já. Calma. Prontos. Bora bora. Olha esta aqui. Olha esta aqui. Isto aqui é o inocente. Vamos tentar ir ao bala lendária primeiro. Ali e dois roxos. Achou. Vai lá rápido. Ali e vida mas. Mais onde? Ah. Que diabrão. Vou apanhar a vida dele, seu Luís. Ah. Ah. Eu vou roubar os gajos. Não. Subam aviões. Em. Ah. Em frente eles morrem. Olhe olhe olhe. Não. Borrões. Um. Apanha-me ai No mapa No rio Eu lembro-me de ti lembro Sobe 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 Não apanha-me Não esquece esquece Já morri Então Anda vai 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 lá Vai lá Come on Eu vou Mas eu não We are the world Oh olha 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 Não 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 olha eu A roubar aqui um gajo Bora roubar o gajo Não É rápido Não Anda Anda me a apanhar aqui Havia um inimigo Oh Como é que tu me vais apanhar Morrei Não Eu Os meus FPS Estão um bocado baixo Bora Bora gama 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 Não Gaganda bug eu vi Ah pois nós morremos Olá amigo Olá amigo Sobe 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 Olá amigo Olá amigo Olha aqui uma embaixo Olha aqui uma embaixo Olha aqui uma embaixo Não não dá para pegar não dá para pegar não aparece a opção Dada olha Ah Ah Mora We are the world We are the children We are the children We are the Morri Come here boy Come here boy Esse é muito longe Esse está muito longe Pois está Olá amigo Vem Vem Calma É ir aí Calma É em baixo faz favor Isso mesmo Não De Calma Não 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 Calma Não 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 Ok Bora Ah 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 Sim é que É nossa anda lá Suba 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 sub Roubei um gajo, matei-me e morri. Vou subir, vou subir, controla, controla. Agora? É meu? É meu? Está morto! Morre avião! Morre! Prontos, rir, 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 rir. Rebentei o avião. Rebentei o avião. Ei, é já há alguns meses. Há alguns meses já. Ei, não vou chegar, que treta. Calma, eu irei, eu irei. Viga mais malas por todos os gajos. Não! Ah, não! Não consegui mais malas por todos. Oh fuck, peraí. Onde é que há gente? Não há. Por cima. Vamos à pesca no Rio de Alvando. Vai, vai lá. Há peixe de lava. Boa. Eu sou muito forte nisso, tá ganho? As pessoas. Os gays. Esse é o nosso último avião. Máciana. Que tal? Pois é. Temos aqui vida, vida, vida. Vida, onde? Foda bem! Saca na rua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vou chegar. O que é? Todos! Não! Olha! 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 Eu não sabia que ia acabar avião! Podia! Eu não sei ir para pagar mais aviões! Vamos para isso! Espera! Ok! Chegar a casa e dizer ao pai E o pai orgulhoso Muito bem! Meu filho agora vai cantar com um pai E o que? É! Sério! Ai meu Deus! Há alguns meses Like! Eu tenho um PC mau Mas... Mas olha! A face! Tô! Bugaste! What? Não sei o que aconteceu! Estás a ver-me! Ah! 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 Anda a jogar! O... O... Do gajo! Era como o nome dele! Rapaz malvado! Não é? Anda com o gajo! Tá! Tá! Ele vai atrair-lhe com isto! Não! Ele está em live! Já não! 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 Não sei! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Não! Não! Está em live! Mas... Era qual o outro? Era qual o outro? O que? Calma! Tu és gay! Ah! Ok! Desculpa! Deixa eu ver o Rafael Martins está! O meu! O meu! Insta é que! Eu vou ver o meu! Eu vou ver o meu! Espera aí! O custom! Primeiro! Bruh! Ok! Estou quase a conseguir a mala do pirata! Rodrigo! Faltam sete mil de XP! Não seis mil! Vicente! Pronto! Sério! O meu! Insta! É esse aí! Pronto! Ele está em live ou não? Onde ele está? Faltam dez pessoas! Anda a esperar! Mete! Mas é que é suquados ou duas! Para um gajo de PS! Mas ele é suquados ou duas? Duas! Fiz! 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 Me mete! É qual? É qual? Eu vou ver! Diego Reis! Esse é o meu Insta! É! O meu Insta! É! 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 Os dois! Vou receber um seguidor novo no Insta! Agora! É! Mais um seguidor! Um! Faltam oito no 2! Um! 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 Na live então? E pôres o like 5? Não? Like no... Já Já like ou tu vais morrer What? What the heck is my skin do? What? What? Bugou meu rato! Espera ai! Faltam 7 no room, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Pronto! 7 pessoas! Isso! Ya! Assim ou mais isso? Queres fazer o que? StreamSnipe não? Queres fazer sem StreamSnipe? Ya! Ya! Queres? Por mim? Por lá! Eu já meti a piada! É só o avesso Epa! Mas isso mora ou o quê? Sete gajos! Queres ir ao normal? Não! Calma! Ele já... Está pequenino! O circo não é? Não! Vai no segundo! Vai no terceiro! Ainda vai no... Calma! Eu vou... Ver no meu pé de cacete! Espera ai! O terceiro não é o segundo! É o segundo! Ai! A puta! Ainda é o segundo! Ainda estou no segundo! Ah! Mas é rápido! E faltam 7 pessoas! Não imagina! Fogo! E vão andar acampados! Isso o quê? Morreu ele já né? Estou? 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 E ele morreu! Ainda não! Calma! Mas é! 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 Eu sei! Încontrar malama! Exist... Jogo ries! Você fará? Babida antes de ter em jato! Alconca! L Russia! Ele acho toque sua cara! O que é meu l quoting, mano? Porém é mais anglios! Ai é sério? Eu disse agora Mas há mais? Não, eu disse que não E os outros cachos que eu fazia customs também todos offline Ah ah, só que querias fazer customs europeus E ai 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 agora Vais lagar mesmo bem e só há Só há renduê de raiders lá Ah vais lalala É na Europa Não é para o normal Não, mas lagar as boias Eu juro, eu já cheguei lá Aquele momento é só renegades E recontos de expertos E black knights e o cara Eu acho que nunca vi um default É esse tipo só mesmo gajo com o mesmo boia É que ele é mesmo jogar para dinheiro Eu sou um peixinho Pode ser fixe Um fixe bem fixe Fixe pistola se queres A a á á há 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 a e a ha a a чeler Há carne à venda Deeeeew Quem tiver o reqe do peixinho E a O peixinho vai rimar Hum Calma Hum 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 Hum喳kan um hum 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 Um Head Se não é impossível É smiling Olha para trás, olha um pequeno tavo lá Tu? Fica sem som do nada mano És gay Bananas Peixinhos Bifo de frango Tu? Bifo de frango Pede do meio Pede do meio Do meio ou grande ou médio Queres qual? Tramp? Tramp ou outro? Acho que foi apartamentos Acho que foi para este Do 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 Nem eu! Morremos! Ai gajo foge daí! Morremos! O mapa meu! Nem eu! Igual a mim meu! O que? O que? Morrei já a Fortnite a seguir. Não, não, não. É um bug mesmo. Ok. Prontos! Obrigado! O jogo mais burrado do universo. E os meus FPs escaraças! Ai eu tenho balões! Ai eu não consigo ver! Eu estou a ver pelas constrações dos gajos mano! Estou a cheitar! Então isso é bom! Calma! Arrochar-me! E a arma! Oh! Atex! Calma! Mas shotgun estou aí. É branca mas é shotgun. A casa para mim ainda não gerou. Eu vou a reiniciar Fortnite se não for. Eu espero que você Raspi Raspi Há aqui uma banana Eu não estou a ver o mapa Tem uma técnica Como não consigo ver o mapa Vá 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 Na vida Vá Vá Na vida Na vida Vá O que é? O que? Havia escudo? AAAAAH Anda lá mata-o Havia shield Toma Levas-te uma na boca de default Choraste mesmo Olha-me de default Armar-se em default PIMA NA BANÇA Eu não fico mano Eu estou tudo lagado Ai um gajo Quarenta Vinte Dez segundos e eu morro Dez segundos Olha o gajo atrás Nove segundos Mentira Vai Olha o gajo ai Desce O meu Vai 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 o seu gajo Ele é novo Olha o gajo Ai atrás UH 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 Que balázio UH UH Jorga muito Ah mas estou morto O que? Vai lá vai lá rápido UH Uma parte! Não, não, não. Obrigado. E balas. E no Pai do Filho Espírito Santo. Amém. Reza filho da mãe do teu pai. Se não eras coxo. Porque eu estou vivo. E balas. Ok. Thank you. Next. Next Nuxe. Nós estamos os dois a solo. Thank you. Next Nuxe. Eu tenho que reiniciar o jogo. Eu estou a 30 FPS. Bom dia. Bom dia. Os dois todos que eu estou mandando a ser Flix. Eu estou a 30 FPS. Bom dia amigo. Bom dia. Fogo. Bom dia amigo. É igual a mim. Thank you. Next Nuxe. Tu és um bote. E vais morrer. Porque é o amigo. É para o player. E tu não. Olha olha o gajo aqui. Achoo! Você que gosta deshot. É igual a combatir. Desco o gajo, você é noob. Não há плюсosio. Não há cinco pedaços. Não há�니다. Você toim daí. Eu estou chegando aqui I shield. É que eu estou com 0 a mais 19 Ui ui M4 M4 toma 0 a mais Vou deixar 86 para mim porque eu não estou a usar mais de onde vou pegar Salta na porta Parkour mano Parkour é Não é nada 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 Eu vou chorar É a mina É a banda É a banda Eu estou todo autónico Minis tenho eu 3 Eu espeto os minis nos dentes Vamos ver Para que tanta violência Para que tanta violência Desculpa Desculpa bebe Eu sou um peixe com um balão Eu sou um peixinho com um balão A dançar o conga A dançar o conga Olha aqui Olha aqui Eu sei isso Olha, olha Hey Há aqui um gacho Não me consigas dar mano? Na boa é noob Eu estou indo O gajo é uma menina Anda cá amigo Anda cá 50? Eu faço 50 de vida Eu tenho um tiro de vigo aqui de cima mano Gana a bala Dá-me um balão Um balão Um balão Não tem aqui comigo Não tem aqui comigo os balões O faggot E as minhas Eu estou usando os snipers para me empurrar para cima e ainda estou usando eagle Eu sou o warrior das pistolas Ai 5 FAKE Malito poniii Malito poniii Eu vou tirar 2 Malito poniii Onde é que eu estou? É a shield? Malito poniii Malito poniii Malito poniii Eu vou iniciar o jogo a seguir tudo também Eu só sei dizer my little pony Mas estás bem My little pony My little pony Olha que eu estou mano, que ouças? My little pony Mas se tivesse uma sniper era mesmo boa My little pony Só tenho 10 bolas, só tenho 10 bolas Ah, remeteu o balão My little pony My little pony Só tenho um agora, se alguém me dispara Agora tenho que usar a pistola para não morrer de queda My little pony My little pony Não vejo ninguém My little pony Já chega mano, és um banana Já chega mano, és um banana Ah está de gás em bola, está de gás em bola Bro My little pony My little pony Tô com medo de morrer, não é lá My little pony My little pony Um 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 Tony, morreu? Oh, está aqui junto! Calma, vem cá Que achas Achas escudinhos comigo Oh, damn Leva Jesus! Um macho aqui Ai, que spam-as Coby! Oh, bruh No chão O gajo é nu Não, Scope Puxou, morri Anda lá, mata-o Manda lá, mata-o Stop-o Não, não, não My little bunny Ok My little bunny My little bunny Desce-me-ruly Vai Gacho-gacho-nubo, já vi Vem mais gente Fogo mais gente ainda Calma, calma, deixa, deixa Deixa, deixa Escudo, gacho Aqui, aqui O noc Aqui, aqui comi Aqui Pima na baixa Aham Aham Ah, 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 fufufufufufufufu Fogueira comigo Fogueira comigo Mas há fogueira comigo Easy win Tens quantos quilos? Tens quantos quilos? Tens 4 Tens 6 Tens a jogar bem Easy carry Tens 100 quilos mano My little fogueira Uh vem 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 Olha eu só te faço o teu gajo Olha o gajo é que faz o deb Deb my friend Bitch Oh oh Quem está a ver o teu stream, sabe, dá para dar festinhas agora nos pedes Deb my friend Deb on the bitches Deb on the haters Não há Olha 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 Bora Os gajos de coisa Não tenho nenhuma Toma ai para ti Toma ai para ti Tens um médico Espera ai O deb 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 Manda o deb Eeeeeee Oh vou meter balões Por ti vou andar a usar esta coisinha Tenho rocket ainda por cima Oh what? Balões Não todos não Vou só meter dois Obviamente Ou és o mongo Ou és o unamonga Os gajos agora My little banana To aqui to aqui to aqui My little banana O que é que é que é que é isso tão engraçado mano? My little pony Na 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 My little pony Mãe o Pony Oh ali lute 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 Aqui gente Não matamos É nu Já re 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 Bentei a fogueira dos gatos Eu sou tão cancro mano, odeio quando matam no balão Burrando caraças Vem me reviver! Anda que dá! Isso! Revive! Revive! Revive só o meu! Anda que podes! Olha o que achei! Ai não! Meu Deus! Anda lá! Ii ae! Que novo! Ai só digo uma coisa, isso que eu não boto no palco Mia! Mas como é que faltavam 6 pessoas e aqueles que ganharam o jogo? V Era 2x2 então supostamente não era squad Bora Calma aí Gostei Gostei agora Gostei agora O que? O que é que tu ganhas? O V-Bucks? Não Então O do Ram O do Ram O do Ram E uma skin para a arma Eu sou um peixinho Eu sou um peixinho Eu sou um peixinho Eu sou um peixinho Um peixinho Eu era um peixinho Eu era um peixinho. Eu agora sou uma gaja do demónio. Ela tem fogo nas mãos. E não sei como... Ela não se queima, não. Queima as mãos, não. Eu tinha sete quilos. Quantas quilos é que ele tinha mesmo? Duas, acho. É bote, né? A minha mãe chegou. Ganda rip. Olá mãe. Os meus FPS. Bora, bora. Anda agora, bora. Ou não? Se o meu mapa não cheira outra vez, eu reinicio. Também. Está o meu. Já está. Eu não sei se o meu está. Porque eu tenho a coisa no mínimo. Eu não sei se o meu está. Não sei. Vi a licenças. Não está chegando. É igual ao meu. Esquece. O meu está bugado. Ajuda-me. Anda lá, jogo. Posso ver alguma coisa. Jogo. Eu tenho nenhuma arma. Eu vou te matar porque é um dia forte. O machinho. Há um noob aqui. Goza. Eu vou usar com ele. Onde é que eu vou a roxa? Olha aí, olha aí, olha aí. Nada aqui. Aqui gente. Dança amigo. Que palácio. O que viste? Joguei muito. O que é meu? Cala-te. O que? Que balada. Se cala mano, eu estou comendo a peito in. Vem cá. Calma. Olha-me esta bala no gacho. Ah, aqui gacho comigo. Granada! Que anda noob. Diga-me da loot. Há mais? Fogo. Calma. É ir aí. Ok. Um, 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 um açorinho. Ya, desce na boa. Calma. Isso mesmo. Tens. Calma. Ou se calhar não. Está aqui comigo e vai matar-te. Olha, olha-me aquele gacho. Viste aquele gacho? É mesmo ser porco. Ajuda-me aí. Ajuda-me aí mais rápido. Não! É! Ele vai para a base. É, ajuda-me aí mais rápido. Não me roubes o... sim Estou burro Já estou tudo Vai lá, espera É mesmo E aí então Van a van a van vai 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 a van Dá na boa Easy O gajo pensa que tu ouvi ainda É eu vi ...e só faz só faz só faz Vem cá vem cá Há aqui uma pistola Uma pipa azul na capa Papa azul aqui Se eles se piquem eu começo a dar a ganda laser Onde é que eu estou? Não me vejo A pipa azul A 10 vida o gajo Olha 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 Esquece Já está desconscrito A quantos gachos Olha eles ai em baixo No chão Vai volta, vai volta se conseguires Anda maybe Mais um gachos rápido Dá-me tudo Mete, mete, mete Ele é médico Olha aqui Bebe um mini Eu já meti um mini Não, mas ok Tu me tem médico, tem uma flera também Tem uma flera para ti Mete Também vamos dar baita neles É bom Maybe não meu Oh banana vem, vem Toma Que palazio nos dentes Na vida A curar-se o banana Pimba na baixa Ah e alguma madeira ou assim. É que eu estou com nada. Eu tenho três. Também é um bocado de ferro e madeira. Pois mas eu estou aqui em baixo. Obrigado. You are cool my friend. E nós estamos com ao todo. Calma. Eu sou mau. É cinco mais três. É oito. É cinco mais três. É cinco mais três. É cinco mais três. Então. Anda, anda, anda. Reste a gás. Talvez que eu tenho uns silves. Ok. 150 de ping. 200. 300. Eu não estou a lagar. Eu não estou a lagar. 80. 80. Oh puta, eu encontrei 3% na próxima. O que é que acontece? 5%. 2%. 0%. 0%. 0%. Isso me faz favor. Olha. Deu o barbore. Ele já. Basou de medo. Em baixo. Easy kills. Eu. Come on. Eu estou a lagar. Eu estou a lagar. Oh, o noque. Vê? Eu não estou a lagar. Eu pensava que as lagar eram tuas. E eram minhas? Eu estou a lagar, mano. Como? Eu não sei. Eu vi o dinamite. Se vier, avise. É bom também. É bom também. Não esqueças. Não esqueças. Pois tem. Agora foge, cara. Com licença. É mesmo chato. É mesmo chato. Uma minigana aí se quiser. Eu quero. Calma aí. Eu já já. O que é? Ele não tirou dano. Não sei. Última vida. Não faço uma ideia como. E aí. O que é? Ele está atrás. Ele está atrás. Ele está atrás. Os cramers inga SMG mano, são todos assim agora. Morre para a storm, morre para a storm. O que? Foi bem GG. Ai, não jogavam nada mano. Olha a vida dele. Ai ok. Não tinha quantos kills eu nem vi, acho que era 3. Eu vou ver. Re-iniciar o jogo. Também estou toda uma massa. É horrível a minha mira mano. Então vai, já vem. Vai ficar preto a tela da live um bocado. Qualquer maldinha. Mas é só branca ali. É igual por igual também sou eu. Tua mão de doce, que foi devolvido a tela. Que boncine... Tua mão de doce. Tua mão de doce. Quero para cá. Quero que não automa. Tua mão de doce. Tua mão de doce. E minhas dobras? Obrigado. 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 Olá Sr. Chaves. Como é que é? Estás a ouvir? Estou. Estou aqui com uma cena no microfone. Muito alto. Ah... os meus ouvidos doem. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Era só para experimentar uma cena. Já vi que correu mal. Ah, mas algo... Estou ouvindo? Estou. Bem. Era uma cena sobre a intensidade. Estou em longe. E agora? Ah ok, não é bom. Está alguém a ver? Vamos. Vem! Vem! Olha! Há um amigo meu que vem também. Ok? O que é que ele faz? Olha! Olha! Se aí rebenta-me a jogar. Então ele é mesmo para o desproxo. Fogo. É mentira. É verdade na casa. Ai mano, estou tudo partido. Deixa-me fechar a janela. Estou aqui a levar com o sol. Estou ficando a dar mal. Estou ficando com sono. Estou ficando com sono. Com sono. O que? Não sei porquê. Eu acordei às três horas. Às duas horas. E aí mano. A escola começa daqui. Dois dias. Não, dois nada. Três. Acho que foi bom. Não. Dois. Dois? Acho que sim. É na segunda? É. Não. Onde é a escola mano? F***. Eu estou bom. Não, aqui. Onde? Aqui? Não quer nem ir para aqui? Para o fundo? Não, aqui. Eu estou com muito para Pleasant, sei lá. Mano, eu estou todo estragado. Oh, malda. É aqui. Oh, vê se faz sabor ou o quê? A Leo. Não consigo marcar. Yeah. Isso mesmo. Aleluia. Mas aqui é melhor. Aqui assim é melhor. É verdade. Ok. A Leo. Não consigo marcar mais dois. A Leo. Onde? Um animado a bonita? Onde é que estamos? Ouçá no? Onde é que estamos? Onde é que temos ali mesmo? Aonde é? Onde é mais? Onde? É com o portão do Pinga. Ah, essasalenças! Olha aqui, eu marquei 9 mil metros mas depois tirei 9 mil metros 9 mil metros de distancia mas depois tirei Mentiroso, 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 mentiroso Passa É igual a mim Hold up, wait a minute Só que eu estou mais porque é o meu primeiro jogo Parabéns E o Maivi vai embora da minha casa Há armas a mais aqui 2 gays da minha casa, 3 acho eu, 3 ajuda E armas Dá-me Eu topei 4 gays da minha casa, ajuda a minha ajuda A ir, a ir, a ir A ir, bebe, calma A ir, calma Larga o meu amigo Isso mesmo chaves, não é? Um Um A sorinho Um 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 Chaves A gasma tomou-me com uma resposta de pressão Com uma pistola de pressão Ai armas Riii Mas a gas Get clapped son Uh uma pump uma pump Olha olha Ah 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 E um medic Ah 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 Eu vou ajudar o chave Não não e eu matei um gasma Mas a minha equipe inteira estava só assim Vou me curar Já vou Aí irmão é chego Um 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 Hold up wait a minute Hold up wait a minute Who are you? Eeeh! A chave está de volta Lá longe há um noob qualquer Olha Master O que? Revive-me aí Revive-me aí Ajuda-me aqui por favor Revive-me Oh não Morri Olha vem ajudar-nos Anda lá Anda lá ajuda-nos aqui Não consigo mano Pronto ele vai matar Ajuda-me aqui Vai lá bebê Não roubes tudo se a favor Ajuda-me Ok desculpa desculpa Flor Flor ajuda-me aí Ah E aí balas de M4 É que eu tenho Zero de M4 E aí balas de M4 Dá-me balas de M4 Dá-me balas de M4 Dá-me balas de M4 Vou-vos mais louco Acabei de matar outros Olha acabei de matar outro squad Dá-me balas de M4 Olha não quero ir por um cartão de reinicialização Não Não está a carregar ainda Falta alguém Não está mesmo a carregar a máquina Eu acabei de meter lá o gajo Dá-me balas de M4 se faz favor É o mínimo Calma Não roubes tudo Por favor Mas eu matei o squad sozinho É a vida Toma isto Vem dirão que eu matei o squad sozinho Dá balas de M4 Zero balas de M4 Calma eu estava a dropar mano Só que o que eu queria fazer mesmo é isto Dá-me mais Dá-me mais Obrigado Dá-me balas de M4 Tenho muitas vezes Toma aí trouxe E... Ah... Aí de... Sniper Tens Rocket Achas Tens que não sei Vai lá Vai lá Vai lá a mim Quando você vai zerar Outro Ei vai roda Outro Lead A L악ar Ai um Outra ping Isso é da maneira de ganhar pistols Não foi 5 10 10 2 1 O cheater Quanto que eu tenho 20 2 2 2 2 3 4 5 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 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 10 6 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 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 13 14 15 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 16 16 Olha aí, meu Deus! Olha aí, meu Deus! Bouncy, Bouncy! A som da bola! Olá! É só mandar uma bola de uma montanha É para onde? No mar! Ali! Brincar! Nós estão a mandar-me para a morte É aí? E onde é que eu vou? Ah, chaves! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Há alguma máquina? Ih, não há mais! Ih, morreu! Bouncy, Bouncy! Oh, I'm so dead! Bouncy! Ajuda-me! Ajuda-me aqui! Estou a chegar! Estou a chegar! Estou a chegar! Estou a chegar! Esquece! Eu sabia que vive! Vier morre! Mata! Matei! É esperado! Preciso de um shield! Preciso de um shield! Preciso de um shield! Eu não! Mas eu vi aqui em cima um shield! Malta, estou com medo! Estou a chegar! Eu tenho 3 pistolas! Queres tomar pistolas? Vem para Tilta! Não faço isso! Mata! 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 Ajuda-me! Ajuda-me! Oh, esquece! Não consigo, mano! Eu estou a ir-me! É churda, falsa! Rápido! Rápido! Ele ganhou uma tática no inicio do jogo Então É pro Suca Ops Falhou Falhou Ops Falhou Falhou Ops Falhou Há alguma sorte Ops 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 É . É Cu Nimar . . Ops É . Música Querem jogar criativo? Ok Mas vais Vá a bada, sabes? Eu sei que vou vá a bada, mas é para treinar também Ah, é Vocês são os dois Pro players Que piada Eu sou o único não viciado Ah, é? É Ah, é Faz dizer que não és viciado, Rodrigo? Não Eu jogo Ou sabe, adi comigo Então, usar comigo Ok É Eu meto o mapa Deixa-me para o mapa Deixa-me para o mapa Calma, bebe Bebe? Ah 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 Eu só não gosto disso, sabe porquê? Porque eu tenho que estar sempre a manter essas armas no sítio As minhas armas não são sempre todas... É ruim isso Devias poder customizar, estás a ver? Eu acho mesmo Eu não vou usar essa imagem nem nada Eu não vou usar a M4 Desculpa, desculpa, desculpa Chaves Chaves, tu não Já Já O que aconteceu? A zona Eu morri para a zona É isso É problema Eu matei alguém Não Mentira Eu morres para a Storm Não sei É a stun É porque eu não estou a cair, mano Ajeito Minha mãe Minha mãe Olha aí, olha aí a minha base Faz favor Toma É bem feito, bora, bora Isso mesmo, isso mesmo Não faz isso Toma Ah, fogo Outra vez Outra vez Pfff Bruh Ah, seu bot Jesus, os meus nighties Ei, os meus nighties ali esquece Rip nighties É, o que é isso? Ainda vez É, ele é para o tirar de um cem E eu sabia que ires por trás Porque eu pensava que ires O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jumint 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 Ah, o que é? Eu não é? Oh, bebe Ento Bebe Ento Não vou Vá já nos nighties Tô Tô Totootootootootootootootootootooto Alô Aracba Ado fazer uma señal já com a vaca Alô Aracba Eu começo sempre no meio de vocês Alô Aracba Alohara akbaaa Constrói isso Jogo horrível Doze dut Isso é que jogo mesmo Por favor, esse é o maluco Vi sequedões de vocês Não é nada na casa Não é nada Seu noob Seu noob Não é nada Serente Que eu sou E eu sei Bem, é que eu acho que é um bom Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Agora é que vai? Noni! Desculpa! Olha até agora morri sempre pastor Sempre Ok adeus Eu pensava que queres morrer porque eu estou confiando mano Foi um boi burro Ai o que Ai o que é muito bom Get rekt my friend Get rekt Isso é o que me deixa 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 jogar é a minha mira Porque a minha mira não é tão perfeita É é Oh meu larga me um bocado Oh Shinjaru Oh Mario A Shinjaru Para de fazer isso m quero My aground pigment Miles My aground Yes A doi eu cheiro Ai o que? A deus Ah ok Ah ok Adeus Eu não vou falar É a melhor chave NUNI Não comece, espera aí Agora Agora Eu não consigo fazer nada antes Ok Ok NUNI 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 Good bye Olha aí Olha aí banana Eu estava parado mano Não, não, não Eu quase não te vi mano Quer ir para o mapa normal É melhor E aqui está me a levar um pouco Isto é uma grande bosta O que? Basem, basem Vamos sair? Ya Bruh Morre, morre, morre Morre Ei, assisti Eu Assisti Calma Ok, bora Já basei no app Um xandero Oh my well Aqui não Tem que estar aqui Aqui não, tem que estar aqui Ok, ok De nada É gigante É gigante É gigante V, 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 V Ih, vamos lá Vai ai não Como é que o meu É chaves 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 O meu Tens que desviado Olha Um peixe, meu Um peixe, meu V, 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 V Espera este é o meu mapa de parkour vem ao meu de parkour Já morri mas ele é pequenino ainda ao mapa Tens de dar permissões eu estou preso ou então dá o start game O chaves ou é impossível Bora jogar o meu O meu Eu ainda estou a acabar o mapa Então sai banana Vai lá vai lá Vai lá que vais morrer Bruh Bruh Me retrague Vou fazer speedrun no mapa Vou fazer speedrun no mapa Aham vai Esse salto é um pouco brilhado Me ajuda Dá 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 Deixa que não seja mais do que um bloco Bruh Eu também queria Eu também queria Já vou mandar Valhação Faba Vem Vem Eu não queria cheirar Não Eu fui Não zar Eu seller L nächsten � Ande pula pula pra ai anda anda Close the camera Eu vou lá. Oh, chave! Ele é morrer. Gripe. Calma. Ele é muer. Eu vou sair contra o céu. Quando passas o primário, há um checkpoint. Fiat. Ah, ah! Starter! Starter! Fiat. Você pode irritar. Eu estou ligado agora. F***. Não pode irritar. Isso é o mapa do Baby. O mapa do Moral do Fortnite. Você está me a fazer morrer. Isso é tão fácil. Mano, olha aí. É, né? Até faço a correr. Olha aí. Não, olha para mim. Olha para mim. O primeiro, dois saltos é mais fácil de fazer eu correr. É mais fácil de fazer eu correr. Oh, uau. E a mole. É assim, ó. O resto também foi. O último pulo eu morri. Ai, o quê? Tente de dar ao invés de ir para pequenina. Estás a ver o grande. Tente de saltar lá para o final. Só que não deu. Dê. Eu lá. Vai, vai. Dê. Ai, eu bati aqui, mano. Que novo jogo. Ok. Veio. Não. Esqueci-me de pular ali. É, 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 é o primeiro nível ainda, chaves. Não sei. É. Oh, banana. Não vais ver. Há um chin cachorro. Vocês estão em qual? Não sei. Não sei qual é que é também, mas... Esse é o quadro. Ai, oh, chaves. Anda lá, meu. Oh, ainda estou no primeiro. Ah, estou forte daquele pulo já. Já estou forte de fazer sempre a mesma coisa. De morrer. Não consigo. Mas eu não estou morrendo nada. Estou morrendo por fora. Fuck. Eu já estou forte é de morrer. Oh, fã. Oh, fã. Será que ativaram de novo? Esse atrás de mim. Ah! Não, eu não consigo passar da curva mano. Eu nunca consigo passar da curva. És weapon então, meu porra. Eu vou fazer parkour mas eu não sei se É Que mentira Eu dei bait na treta ela foi para baixo Eu passei por cima e morri Só que os pingos levantaram Aleluia fixe vai lá Vai lá por mim Ou se calhar não Ai no kit tu tens no cordu para trás Estes bem mal Obviamente Estes esperto aqui Não morri a mesma Martinho joga CS Olha os chaves Temos acesso Vai lá vai lá Não é agora este rei Outro Estes piadas Muitas minhas calças Estes piadas Estes piadas Olha para a direção, mano! És de onde? Olha aí! Eu sou Mafra! Mafra? Os meus avós têm casa nirizera. Parabéns! Curtei bem do parto de Mafra! Para, Maybi! Estás-me a irritar! Rápido! Porra! Estou arrastando, não é para passar o meu ativo! Olha aqui! Vai, Maybi, para te tirar a frente agora! Porraça! Maybi, és de onde? Lisboa! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Eu também morri! Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Alguma manovra, tipo, passar o nível? Tipo, sem fazer o nível? Ai, o que? As outras ativarão outra vez! Não é! Não, não é! Já! Ou ainda não passei do primeiro nível? Sei se quer saber! Não é! Não é! Não é! Vá, vá lá! Vá! Morreu! Oh, Maybi! Morreu-vos-nes-a, veja! Oh, Maybi! Mandei-me a e-d-life! Calma! Vá! Vá! Olha o vlog! Eu, mano! Eu já, mano, chata! Morres, boy! Beitozão! Dos, dos pros! Vá lá, vorda! Vá lá, vorda! Ah! Vá lá, vorda! Vamos ver o segundo primo! O que é que legal? Meu! Sim! Vá lá! É só que sem êx Rápido Morremos Eu vou pijar de rir Vai Isso Isso Anda lá Eu sou mongo tu viste me dar bloco Vocês não matam Eu tenho ideia Olha passou o primeiro nivel Isso é para que? Isso é para que? Não é isso É isso Ganda batata Chita o mapa do Meivi É isso Toma Morre Eu estou chita o mapa do Meivi Ok, ok, vai, vai, vai Vai Obrigado, obrigado Não vou Vou para a cabeça Chalar Fogo, meu Não É uma moto 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 Vai, eu vou para a cabeça Isso mesmo, vai lá agora Morremos Uuu, estou no final nivel já No final nível Oh baby, está feliz CHAPA 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 Bala Olha a outra Oh meu, és bem lento! Estás me dando a gravação Estás me dando a gravação E eu? Estás me dando a gravação 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 Como é que eu morri? Se eu faço sempre isto? Se eu não Até onde é que é o corredor de traps? Pois, isso agora não sei Vamos, chaves Ande lá, vai, vai rápido Não morres Estás me dando a gravação Estás me dando a gravação Estás me dando a gravação Ok, desculpa, vá lá Estás me dando a gravação Estás me dando a gravação Estás me dando a gravação Estás todos ativas e desactivas Estás me dando a gravação É mentira Então passagem Vai para o... O que é que entrou? Não sei Só vai dizer oi Ah mas foi o Chaves Ai Vai Chaves Vai Chaves Desações Não é? Isso Vai lá vai lá Não morres Noob Tu tens atrás de mim Noob Então para, agora para, agora fica Fica Não fiques atrás de mim Noob Ai noob Não 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 Isto Mano, eu dou bait lá da frente e nunca vai ao bait Oh Maby, por que é que fazes um corredor infinito? Mas é 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 pequenino Vai Chaves Olha a guardinha só está pago para cá Mano eu sou sempre apagado fora da trap mano Anda 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 só Ai ok Bem jogado Chaves Oh mas ali é passar o Darwin só para tipo andar em frente É é é um jump É que a boca está aqui no peito Duvido É é é é é é é é impossível é isso Anda Chaves O Maby não sabe fazer mapa Aham vês Seu noob Deu um passo dar mano Seu noob Não me inventes É o leg, é o leg agora É o leg, é o leg não é Falei, não é? É o leg, é o leg. É o leg, não é? É um leg! Eu passei quase mortado Vou passar o Egipto agora Vai Pula Chaves Bora Anda 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 com ele Vai 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 Chaves Morrer também Já sei ali é fácil Você já pensou o problema Caralho Você é boiado Eu estou fora do trip Eu vou morrer Ele morreu Eu não consegui ele Eu não dei um bloco Não, eu vou jogar o mapa Não, espera Não, não, não X está a acabar o mapa Vai 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 Morri Não dei um bloco Vai Rui Tãozinha mano Já sei, eu leio ainda Como é que você está voando um tiro mano Tchau 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 As estraves de trás estão demorando mesmo um bêpo para ativar isso É como me falaram irritado Eu vou pegar o mapa Eu vou pegar o mapa Sai atrás de mim, sai atrás de mim, oh putz, já me deram um bloco a todo lado, mano Porque não me dava visão o mapa, vocês vão ser por trás Olha a zia, olha a zia Agora já não consigo chegar lá e ver se ele veio Olha a baixo Bloco, 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 bloco Sai, sai Sai, sai É só ser pronto Oh, mano, olha aí, oh putz, tens a zia que é para passar lá, mano, eu se quiser Estou saindo aqui no campo, vamos lá te chamar o bloco, vou tentar passar lá, gente Vai, vai, duvido Oh, foi que vocês passam no mapa e estão com a sensibilidade Oh, vocês tipo, passam por cima das traps, as traps ativam os ativantes É, é, é um bug É imensibilidade É um bug É um bug Oh, mano, foda É um bug Ei, isto é impossível Será que eu consegui isto alguma vez, né? Eu já Mas, espera Calma, calma 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 Eu vou arranjar um caminho onde avançam o 4 Ok? Eu vou arranjar um caminho onde avançam o 4 Que são uns nubes então é obrigatório Eu não estou conseguindo passar por isso Acaba aqui o 4 Não Nós estamos aqui presos Eu sei Calma Isto é a passagem já do Ihhh Bora Ah cabrão Estás a favor Ande Calma 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 Vem Acho que sim E isto Sim Onde é que está Calma Não Ai Que mongos Vê olha olha Vê vai Não Entendo por que Não 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 Então Eu ia me levar para passar e vocês vão Não Olha 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 Da Veja É pequeno Eu nunca passou mapa Deve ver Já ajuda Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Já vai começar mano Eu não consegui também Rap noobs Porra Ai meu Deus Olha Vê Não sabia que era assim Eu vou passar agora Eu não sabia que era assim Pensava que era só um salto cada vez É Achas Ai não saltei Malta O mais venha Esqueça Já vou O primeiro é o rei dos gays Não Não é o rei dos gays O último é o rei dos gays Oh eu sou muito vosso mano Triple pop mano Me caga nisso Tu viste? Não Achavas viste? Eu vi Andei Andei Triple tap mano Vai olhar para baixo Isso ajuda Olha ai Olha para baixo Ajuda Eu vi ali A esperar para morrer Se fores olhar para baixo Salvas no cantinho Ajuda Vou fazer boniope Sente só Isto é boniope Olha ai ó Eu tenho checkpoint neste lado da manta Oh 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 Olha ai ó Hum Ah fuck Precisa de velocidade Anda cá Mario e anda cá Está bloco, está bloco, está bloco E aí eu ando parando E aí eu vou Aqui, até aqui Toma, bem feio Sabe que eu vou botar para lá né? E aí E aí E aí Muito bem Olha se fazermos ver vai chegar ao mesmo tempo Quando tivesse cá Está a ter chegado ai né? Oh, essas nossas são boi guays Olha ai E aí Vou olhar para baixo mãe, é mais fácil Olha aqui Então Começam Olha, esta dança aqui E estes aqui são boi guays, olha os braços Spam um espaço Não mãe é spam, tens de deixar, tens de largar o noto um bocadinho Porra, tu estás bem mal Passei uma vez E a vez que eu passei foi bem boa Ai eu sou um rei mannisto Olha aqui Veja se eu consegui fazer outra vez, olha ai Calma calma chaves 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 Mano eu sou um rei nisto Vê o salto Jesus Oh Eu vou morrer Do inicio amigos Ah o que? Que cheaters Ah já Acabou Eu vou ir até contigo Toma 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 Ai Vamos passar o meu mapa assim Ah Ih vem podre, nem acabou o mapa Pois não Bom.. Nunca aos minús Ai Deus, quem amai Ô o meu boneco não pula meu Eu estou farto de morrer ali Vai lá Krebs, mata-me Bem, mudamos de mapa ou não? Olha aí o bloco Olha-me esse bloco Duvido É impossível O meu bloco não, não Tá vendo? No mapa não, era essa parte aqui Fiz a parte até lá atrás, assim primeiro O meu bloco não, não Mestre gordo, pula Olha, Fonix Vou assistir o chave Easy Mas eu estou a assistir Maybe more please Ok, acho que Olha, porquê que eu estou a assistir? Não Ande para outro mapa Ande para outro mapa Eu já Estou a assistir Puxar-vos agora Não Não Vê Porquê, chamos? Não 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 Eu não estou com os trepes Eu? Você está com o cão Não fui eu mano Ah! Ele tem que se agitar mano Adeus amigos Olha o chão Olha ai não macho mano eu não fiz nada Ah não fizeste mentiras Ah não fizeste mentiras Preciso de trepes Pou ou não queres me ter mais trepes? É pouco Toma Toma É boa né Não foi laser se quer É borrado É borrado É borrado Olha a minha vida Ai eu quero um 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 de vida Um de vida sai Um de vida larguem-me Um de vida Diga Ah 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 esse ping meu fogo Ah 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 um 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 de ping Fogo um de coexistir Um de ping um 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 é o mais de 39 É isso mesmo Sim 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 Nada Cucu Ok desculpa Ok desculpa Adeus Adeus amigo Chora Chora Chaves desce aqui para mim Dink You are mine boy You are mine bro You are not gonna kill me like that Stop trying my friend You are bad at the game The My life I am going to die 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 Now I am going to die You have to die You are going to die You are going to die You are going to die What a crap I know Good I know But if you are That is normal I am going to die Os arolos Os arolos é o que tu és É meu amigo, é meu É meu, adeus Pronto, e isto é meu Isto é meu 79 damage Fogo Não me matas és um noob Não me matas és um noob Lá, lá em baixo Não me matas Não me matas Seu bote Em baixo de tudo já Chora 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 Oh oh que fofin Oh banana Oh what? Mentira Diz mano, estás fixa Yeah meu, muito Deito um arco Eu dei um arco I am Aham Come here Você está jogando o Tariq Você está jogando Você está jogando O que é este gajo aqui? Um bocado Um bocado Eu não sei fazer isso Aprendi A porrada onde vocês? Olha aqui Um bocado Um bocado Um bocado Um bocado Um bocado Um bocado O que é isso? Olha aí não metas as trap no Spawnman e sabe-me bem a cancro Ai as meus naites Oi como é que não estás morto? Levasse um laser E tu também levasse um laser? Só tomando um tiro Um laser de um tiro Anda cá É bom né? Ação É 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 ação Ação Cucu Cucu Mata o Focus Não mata mano Cucu Muito bom Pronto é na boa Vem cá bebe Adeus Vem cá bebe Easy Mais um bocado fazia-te Não sei Não sei O que é que fazias encostadinho com ele? O que é que fazias encostadinho com ele? Não 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 sei Deixa eu me apanhar Eu posso apanhar Ou vai vir não Vai vir a spammer Você apanhou uma arma? Vai Não 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 Desculpa Desculpa Então... Pula aí, mano! Para! Ah, puta zé! Deixa-me apanhar uma arma, mano! O quê? Não, não! Calma, eu tenho treves, mano! Calma! Estás a surto! Ah, pensava que era zoomei, desculpem! Pensava que era zoomei! Eu sou uma lema gigante que eu comei a ter em cima dela! E vai ver! Eu pensava que eu estava em ninguém! Eu ia ficar tipo parado a ver se... Estava procurando um floss... Não floss nada, do... Até que vai ela! Do floss, mano! Estou tão drogado! Obrigado! Como é que os seus tiros assim... Essa distancia tiram sempre põe? Tirei-te 23! Mas estávamos muito longe? Tirei-te 24! Tirei-te 24! Tirei! Tirei-te 24! Tirei-te 24! Muito óbvio, talvez! Ok Óbvio, não é Óbvio, não é Óbvio, não é Óbvio, não 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 34 33 34 35 36 34 35 34 Tiraste-me 60 bem Não, grande bola porque foi o salto É bem feito Peraí, olha aqui Não, pega, pega nisso Peraí Sai daqui Obrigado, isto é meu Peraí Isto é muito bom Peraí Diz que pelas paredes está mal Também acho Que coisa que a irmã quer dizer Que coisa que a irmã Que coisa que a irmã A minha vida Olha a minha peça Já sei, já sei, já sei O Maia é grão, seu louco Larga-me Os seus vestidos O que? O que? O que? O que? O que? O que? O jogo está ficando dominada O que é isso? Não O que? O que é isso? E aí, olha a chave! É, é os meus chaves, anda cá! Ou venham fazer a área de Screams! Venham fazer a área de Screams! Venham fazer a área de Screams, mano! Ok, calma! É Turtles! Calma! Maivi, aquilo que tu estás a fazer... Não mete um trap agora, não trole! É! Isto não dá para banhar? Calma! Pronto, bora! Não dá para banhar! É isso só está na boca! É isso só está na boca!! Mentira! Não está nada! Não está nada! Não está nada! Não está nada! É! É o chaves, meu! Olha! Olha ai ganda porc Diz Sai Olha ai larga me lá Só chegou Aí Falta aqui, está aqui um buraco Só serviço Eu estou aqui Marca spam Marca spam Vai acertar mais edge mano Sim Nenhum par é de scrims Porra Porra que é scrims, a arena de scrims O meu som está bugado Calma Já vai dar o meu som Agora Olha olha Eu espero que não Se não fizeram pecaria Pronto Não me mata Não me mata por favor Roubei tão mal Vá bora bora Vem 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 cá Não sai 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 tu sais Sai meu olha ai Olha ai Isso é Isso é só meu Vem Vamos lá vamos lá para dentro Bora Olha vem 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 Escolhe um escolhe um escolhe um escolhe Escolhe um escolhe um escolhe um escolhe um escolhe, eu escolhe este aqui do cantinho Aí Não vai esperar ainda Não vai Eu já 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 vai É rápido Eu vou buscar uma arma especial Ok Não, eu vou usar Você acha uma One Man? Não Ele está bem rápido Ele está usando um booster que demora muito tempo Oh, Maybe, para o outro lado Minha vida Ele já está a soro Não sai daí Como é que estão? Bem jogado Quem? Olha lá para trás da mão Olha aí Larga lá o booster É meu Já o tanque Não faz mal Pronto Não faz mal Nós matamos Eu já marquei no meu mini mapa Qual é o booster? O booster é este aqui Queres ver? Olha eu vou acertar É este aqui Oh meu Deus acertei Eu morrei Eu morrei só Seus bois Querem começar ou não a Tartofite? Já é Eu vou ler já Já é Acho que a Tartofite deve ser só o Kidder Não? Oh então, para aí ela destruiu a minha base Oh Senhor! A pessoa não faz piada nenhuma Com treps, com treps não tem piada Ok, vai Vou largar as treps, larguem também Feito É Larguei Topa pá! Mas já está a valer Já Um bocão das primas da CMG mano Isso para a mãe melhor Isto é Tartle mano Não é Mami Isto aqui é Tartle De um lado ou outro mapa Eu estou morrendo Eu estou morrendo Eu estou via spam Eu estou via spam Eu não estava via Partia a parede mano Foi aí tal de uma bocaria O spam de Essa é a bugia agora é o meu Vai 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 Você spam no meu lado Mano, eu fui spam no meu Oh Mami Você não está a ter piada Muito bom Spammer Eu sou spammer É que não tem piada É que nunca estou a quitar Se é para jogar assim eu vou jogar normal É que os gajos me fazem O que? O que? Ah ok É de cima Give me your body ma Spammer Spammer Eu sou spammer mano Tu sacas de SMG Nunca mais o largas Não está a ver Ai ai Que jogador Deixaste no oxy Deixaste no oxy Faz o tiro de pampo e depois o SMG Pronto Eu sou o oiro de SMG Eu sou o terror Cucoo Cucoo Não me surpreende assim, Gilman. O problema é que siga-se com uma mídia, eu morro. Eu gosto de tratar muito bem feita, né? E deve ser meu camper, mano. Está-me a acampar a meia agora. Mentiroso! Está-me a acampar a um gajo com os... Mentiroso, você está atrás de mim e não vai acampar-lhe? Não. Não é preciso, Gilman. Isso não foi spam, foi 4 tiros. Olha o meio, já. Oh putz! 40! Eu perdi que tu não fizesse bem, mano. Caga nisso. Isso não tem piada. O que? O que é? O que é? O que? Isso, eu estou falando de assim, irmão. Shhh... Eu não vou mais nada mais comigo, né? Shhh... Ih... Cosa? Ah Mas nunca mais do que aquilo Desculpe Mas não é 250 Ih não sabe editar se quer Eu achava Ih que sorte De sorte Eu te peguei primeiro Estava a dar pre-fire Não, não foi mentiroso Ah Estava sem balas na pampa Surtudo Eu não sei recarrar a pampa Os meus tiram 30 A ti tiram tipo 40 ou 60 40 Seu desigual Seu desigual Um tiro Um tiro Mentiroso 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 o que é? Eu não vi É Chego Olá 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 Picareta Oh Ficaste Ficaste Ah Então Again Andem da de mapa Andem da de mapa Andem da de mapa Eu tenho um mapa Então bora Eu ainda estou em live e só Lembrem-me agora Vocês já saíram do mapa? Eu tenho um mapa É o mapa? Eles corrigiram isto antes da para ir para baixo Mete o mapa Corrigem este erro De ir para aqui para baixo mas não corrigem os danos Incrível Não Já já foi É este? Esta é a música e vinheta atrás É o mapa Bem para outras armas Construir a madeira? Não Estou onde? Acampado É aí Vem o jogo Eu não Não Eu só estou a ouvir A musica E vocês Este é um baby Já sabia Os cildinhos Toma Ai ele vai-te do Lazaren Vá desce Subscreve Subscreve Tu disse-me é nova idea Subscreve Bap Subscreve Você faz um cair peito da pizza mano junto Subscreve 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 ma frente Subscreve a mim Subscreve A minha vida Subscreve Quem é só mais? 3 tiros, tem até 1 head e 2 bodies Olha o maybe Sub to my youtube Subscreve E depois não ouves o jogo Subscreve Subscreve Eu só ouvi agora os passos mas Eu não ouço as armas Que soro Mentira Este pingue Este pingue Este pingue O gajo acaba de tirar a parede Este pingue Ai que machucazinha Subscreve 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 Não da default Não da default És boa Sub to me My friend My friend Sub to me Sub to me my friend Subscreve 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 Espera ai Fire Ui maluco É Fire, estás esperando para mim a spamar? Não, era aqui o outro Subscribe, Subscribe Cuckoo Get outplay Hey son Hey son You got lucky in that shot brother Oh Pasa seu cheiro Eu fiquei mal na boa mano Eu fui bem minito no visto Quando? Sim pode ser Vocês também vão? Hã? Of course mafrance Vão 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 Eu vou por alguém Eu vou 30 mano Eu se vou dar mal mano Ou talvez Eu sou mal e me vejo cego Ai o que? Não é para ficar de parte mano Quando eu moro eu te paro nunca parece engano Quando eu sou eu te paro é só com a boca Isso mesmo chaves Eu estou aqui mas estou aqui Ok vai Vai embora Vai embora Vai embora então O que? Anda Andou-se para reformar-se Está lá e costrei income a dar-o Ah desculpa Oh Estou-est-est-est-est-est-est Este éürü O que é isso? Subscrei É que xd S& Subscreibe 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 Subscreiisation Subscreibe Subscreibe Subscrei Subscboard Subscrei 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 De nada De nada Mete lá a cabeça de fora Então é cheque Mete lá a cabeça de fora Ok Segueta No outro Larga-me Vinto vida Vinto vida Está bem Está bem Obrigado Não faz mal você passar pelo triângulo E esses chips Chips? Não é chips? Chama-se Saber contra a turtling É mesmo isso É mesmo isso o que? Estás a jogador de spamar Mas depois quando alguém te mata É bom Hahahaha É bom também Toma Toma Laser É normal das 40 mil balas Uma das no jogo com uma delas com laser Tens 3 ou 4 Hahahaha Scarman Não estás a ver só comigo aqui Hahahaha 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 É solo Hahahaha É spin Hahahaha 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 De quem? Não sei Nem eu Da mais Não sei Ah Da mais Dá mais Mas agora é isso Mas agora é isso Mas agora é isso Putas antes de sancionar contigo Com mais jogo contigo Desculpa O que? Os gato pampa agora Pois Charles temos os dois assour Ah então Cucu Eu devo estar tipo a vinte de vida Trinta damage mano Oh puto haste um peito in Eu Eu vou dar damage de pamp E depois eu tiro trintas mano Olha dou tires no outro que tive cens e o caraças Dou tires a ti que tiro trinta Ah açor Ah abencheu Não dou nada Oh Estava assim em cima Pensava que teria que chegar lá por baixo da escada Pronto Ah maybi a sério Mano cabrão Maybe não tem piada mano É esbettoxico Agora vemos meus xilindos e quantos eles vêm Conta-me histórias Ok Era uma vez um macaco Que Chamava o Baby E ele jogava o WeBank e ganhou o jogo Ele spamava o WeBank queres dizer? Então jogava o WeBank Não 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 és meu Não é nada caldo É só me É a minha vida É a minha vida 5 de vida Eu não tiro, tiras no 170 Não Onde isto se faz mal é o duro do 30 Mano O que é o gandam? O que é o gandam? O que é o gandam? Olha-me isso Eu não Olha Olha E depois tem o Pigman Vá Miguel Quem? Comi o que? O que é aquilo sai Ele levaste o laser Bloom, my friend It's Bloom I can't wait 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 Everything is cool Hello, Jook Hello Hello Oh You can't wait Go and draw this little ping Viaje to the moon What is that? This one is not mine Eu tive uma sorte Mentira Eu já tinha Generation Que empor que empor que empor que empor? Que empor para inquérito para vos pés caro Obrigado Então Assim Certo. Certo. 25 É a verdade 1000 Vamos Estou gostando de você Então É bug Não é bug É tu Sempre Oh mano Então É essa mira Essa mira ou o que? Minha mira melhor que a tua se eu preciso Um só que eu tiro 40 e tu não Uh O que? Balejo na poça Um o que? Um angulo todo estupido Um Blum blum vai Blum blum Um 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 I have a visit markers Bem bem mas nós vamos jogar ao No Scratch Isto está a acabar o mapa Isto está tudo lá Pronto Jogamos quase a Então porquê Ok vai lá jogar soltos Vamos jogar o primo Então lá vou acabar a montanha